Oi pessoal, tudo bem? Eu vou comentar um pouquinho sobre essa notícia que foi divulgada recentemente sobre a Camila Farane e a sua companheira Tula, que estão grávidas. Nesse caso, elas optaram por uma fertilização in vitro, usando os óvulos da Camila e o útero da Tula. Mas também é possível uma fertilização in vitro, onde a mesma mulher vai usar os seus óvulos e gestar. Uma outra alternativa de tratamento é a inseminação intrauterina, onde a gente vai fazer uma estimulação da ovulação dessa paciente. E quando ela está pronta, que ela vai ovular, então a gente usa um sêmen de doador, conhecido ou anônimo, a fresco ou congelado. Em 2013, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução que regulamenta o direito de casais, homoafetivos, femininos, masculinos, pessoas trans, a terem direito de terem filhos biológicos. Para a reprodução assistida, não existe uma barreira de orientação sexual, de identidade e de gênero. O que importa é o amor, o respeito e a vontade de formar uma família.